Já são duas e dez da madrugada E nada de você telefonar Eu fico a esperar um inesperado Um toque que anuncia a tua voz Tua voz cheia de carinho, rouca de saudade Mas não tem surpresa, tá ficando tarde Durmo sobre a mesa, a tristeza invade Só que de repente o meu corpo acende Abra a porta e é você Meu amor, fica comigo Porque preciso do teu abrigo Fica, fica por favor Anda, diz que me ama Que hoje tem festa Na nossa cama Viva, viva o nosso amor O dia amanheceu Antes da hora E agora o sol te beija sem o dor Eu fecho a cortina Com o ciúme Você só vai sentir O meu calor Meu calor Sem o teu carinho Eu chorei sozinho Eu troquei meu sonho Por uma aventura Eu arrisquei tudo Por uma loucura Mas não tenha medo Porque eu te prometo Dar meu mundo pra você Meu amor Fica comigo Porque preciso Do teu abrigo Fica, fica por favor Anda, diz que me ama Que hoje tem festa Na nossa cama Viva, viva o nosso amor Já são duas idéns Da madrugada Viva O nosso amor Viva, viva o nosso amor Viva o nosso amor Viva, viva o nosso amor Obrigado.